Um assunto que está sempre em alta no Brasil nesse novo futebol, vamos dizer assim, é o assunto SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Ou seja, aqueles investimentos que acontecem para dentro do clube, seja no departamento de futebol, reestruturação, quitações de dívidas e por aí vai. E hoje, no dia 8 de novembro, repercutiu-se muito uma fala do Fernando Ferreira. Quem é esse cara? O Fernando Ferreira é o sócio proprietário, praticamente, idealizador da Pluriconsultoria. Uma empresa que é especialista em estudar os clubes, ajudar o clube na gestão, estruturar os clubes, apresentar propostas de SAFs para os clubes e colocar o clube em situação interessante para que fique bom investimento para a SAFs, vamos dizer assim. Então, ele dá essa cara para os clubes, essa espécie de consultoria. E aí, ele foi fazer uma fala lá no Brasil de Pelotas, porque o clube acabou de aprovar, envia conselhos e vai virar SAF. E aí, junto ali na apresentação desse projeto, lá no Grêmio Esportivo Brasil, ele, na sua fala, falou o seguinte. No próximo dia 17 de novembro, o time do Vila Nova de Goiás estará recebendo uma proposta de uma SAF e tal. Mas isso aí foi o suficiente para dar uma grande repercussão no futebol goiano. Inclusive, a imprensa e tal começou a repercutir bastante e não só do futebol goiano. Por quê? Porque toda vez que entra um grupo de investidor no futebol brasileiro aqui, dependendo do tamanho, muda. Todo o cenário, todos os clubes têm sim que ficar em alerta qual o movimento financeiro ali que está acontecendo no futebol. Então, começou-se várias repercussões a partir dessa fala aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí, a gente continua falando do que se trata e até onde está esse contexto. Vila Nova de Goiás é um clube que agora também está com uma proposta chegando agora no dia 17, a data da chegada da proposta de um investidor estrangeiro para o clube. Então, essa fala aí dele foi o suficiente. Inclusive, quem repercutiu foi o Thiago Menezes. Foi onde eu peguei a matéria. Não sei quem repercutiu primeiro, não. O Thiago Menezes, que é um repórter do futebol goiano, repercutiu essa fala e aí começou-se as especulações. Inclusive, uma das especulações foi o nome do Ângelo, um grego. O grego que é dono, por exemplo, do Nottingham Forest e também do Olympiacos. Inclusive, há especulações de que ele esteja entrando no futebol brasileiro para fazer um investimento, por exemplo, no Vasco. Então, em meio a todas essas especulações, falou-se muito no nome do Evangelos Marinaques. E ele está querendo expandir o investimento no mundo do futebol. Inclusive, ele contratou um nome conhecido por nós brasileiros, que é o Edu Gaspar, que estava lá no Arsenal. Inclusive, fazendo um bom trabalho. Então, isso já é um bom movimento. E aí faz com que todos os clubes do futebol brasileiro, com certeza, liguem o alerta. Porque tem um brasileiro no comando das operações do cara, com certeza, pelo menos, o olho no futebol brasileiro vai estar. E aí, quando o Fernando Ferreira, da Pluria e Construtoria, fala isso, especulou-se bastante o nome dele para, quem sabe, estar investindo no time do Vila Nova. Só que aí, o próprio Vila, né, já se posicionou a respeito. Vou mostrar para vocês uma matéria aqui do site Soltigrão, né, dando créditos aí para o pessoal. Que ele diz o seguinte, vamos pegar todo o contexto. Foi noticiado nesta manhã do dia 8 a informação de que uma proposta por SAF no Vila Nova vai chegar no dia 17 de novembro para análise. A informação foi feita a partir da Pluria Consultoria, empresa que é contratada pelo clube para levantar possíveis parceiros. É o que eu falei para vocês, né, ela faz esse trabalho. Agora, o Tigrão se pronuncia sobre a parceria e nega que tem a relação, tem alguma ligação com o grego Evangelos Marinaques. Mas pode vir de um fundo de investimento em inglês. Porém, como o clube explica, a apresentação de proposta não é tudo. Precisa estar de acordo com a pedida do clube e, em seguida, ser aprovada pelo conselho do clube. No momento, valores e formas de aplicação ainda são um mistério, ou seja, não se falou nada em valor e tal. E aí eu vou mostrar para vocês aqui também o pronunciamento do Vila Nova. Inclusive, o Vila Nova se pronunciou através do Twitter, tá? O Leandro Bittar falou ali, ó, sobre essa situação. O Vila Nova tem desde 2021 uma parceria com a Pluriconstrutoria contratada para nos assessorar, tanto na captação quanto na estruturação de uma SAF. Ao longo desse período, nós já recebemos algumas propostas que foram refutadas pelo conselho do clube. Inclusive, abrindo parênteses, parece que até a Red Bull, né? Em outro momento, o torcedor do Vila que estiver assistindo aqui o vídeo pode confirmar essa informação. Então, foram refutadas pelo conselho do clube por entender que não seriam interessantes. Porque, às vezes, as SAFs querem entrar dentro dos clubes e fazer algumas alterações e conselheiros não vão aceitar mesmo, tá? Existe a expectativa de vir uma proposta de um grupo inglês até o final do ano e que não tem relação com o grego Evangelos Marinaques, citado na imprensa. Quando a proposta chegar, nós vamos tratar, assim como todas as outras, de forma interna, discreta e dar publicidade quando chegar algo que entenda ser interessante para o clube. E aí, o próprio Vila Nova repercutiu aqui, a fala, se você olhar aqui. Vila Nova já repercutiu no próprio Twitter deles lá. E aí, foi isso, tá, pessoal? E aqui morre, tá, essa especulação sobre o nome do Evangelo, Edu Gaspar e por aí vai. Mas, a verdade é que vai ter, né? Vai existir aí uma proposta nesses próximos dias. Eu vi o Hugo falando, inclusive num pós-jogo, se eu não me engano, ele falando que, hora ou outra, sempre vem aparecendo aí algumas propostas de SAF pro Vila. Até porque o time, né, tá muito bem cotado ali, na Série B já há algum tempo. Tem uma massa de torcedores, tem uma quantidade de torcedores interessante. É completamente viável. As finanças do clube vêm se organizando ano após ano com um trabalho aí sério que vem sendo desempenhado pelo professor, pelo Hugo Jorge Bravo e toda a equipe dele ali dentro do clube. Então, o clube vem se preparando para esse novo momento. Na verdade, todos os clubes do futebol brasileiro, até os que não vão virar SAF, precisam se preparar, precisam se profissionalizar, porque senão o futuro é acabar, né? Porque, já citei num vídeo aí que eu falo pra vocês, vou até deixar ele aqui na descrição, que o Adson Batista, do Atlético Goianiense, fala muito sobre isso, né? Tá na hora dos clubes mudarem de patamar. Senão, não consegue mais competir, né, lá na primeira divisão, porque o futebol mudou, o futebol profissionalizou. Quem eu vi falando essa questão também aqui no futebol goiano, pra quem não sabe, eu sou daqui de Goiânia, foi o Lucas Andrino, o novo diretor de futebol do Goiás. Ele falou muito isso, falou, ó, o futebol mudou, o futebol, ele se profissionalizou, o futebol de 3, 4 anos pra agora já é um outro futebol, e os clubes precisam se preparar pra esse novo momento, senão acaba que não consegue acompanhar de uma forma competitiva os demais. Então, os clubes vêm se preparando, propostas vão chegando, a realidade, de fato, né, é que SAF nem sempre é o que vem mudando os clubes, né? Então, tem SAFs boas, tem SAFs ruins, tem SAFs de todo jeito. Porque eu lembro que quando começou-se a debater SAF no futebol brasileiro, ela vinha como se fosse uma salvação pra todos os clubes. Na minha opinião, não é. Tem outras formas também de você angariar aí recursos, se profissionalizar mais na gestão. Em muitos casos, a SAF vem sendo aí um atestado de incompetência. Quem está dentro do clube ali fala, não, a gente não dá conta. Vamos terceirizar aqui o que nós não damos conta. Aí abre, né, parte ali da empresa, do clube, da instituição, pra um outro grupo chegar e capitalizar de certa forma, girar atleta, fazer acontecer base profissional e por aí vai. Aí também tem a SAFs sérias, né? Falando de SAF ruim, basta a gente ver aí recentemente no Vasco da Gama, que agora já especula-se, né, uma outra SAF. Mas, de SAFs boas, tem SAFs aí também que já vêm fazendo um trabalho diferente. É o caso, por exemplo, nós temos como exemplo o Bragantino, o próprio Botafogo. Então, tem que ver qual que é a característica dessa SAF. Então, todo cuidado é pouco, é o que a diretoria do Vila falou aí. O certo é receber as propostas, analisar essas propostas, levar pra conselho, ver se a proposta da SAF não é mudar as características do clube. Já pensou, por exemplo, aqui, brincando com o torcedor do Vila, né? Um dos pedidos seja mudar o clube de vermelho pra verde. Problema, né? Problema, problema. Então, tudo isso precisa ser visto ali na estruturação do clube. Eu falei brincando essa questão, mas são coisas básicas, que às vezes, na proposta da SAF ali, tira um pouco da característica do clube e aí, de fato, não deve passar. Senão, né, perde a característica do clube e até o torcedor ali não entende. Mas é isso, tamo junto, só pra trazer um pouquinho dessa movimentação do dia 8. Um abraço, espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Fernando Bastos, aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.